Promoção Vale Shop Western Valley Country, Estância Nativa Setaneja. Vem cá, quer ganhar um traje country completo da Western Valley Country e mais seis meses VIP lá na Estância Nativa Setaneja, com direito a acompanhante? Luciano, como é que faz para participar dessa promoção? É muito fácil, dessa mega promoção, basta você criar uma frase usando as palavras Western Valley Country, Estância Nativa e mandar para o e-mail promoção arroba valeshoptv.com.br Agora tem o seguinte, se você quiser passar aqui na loja também, preencher o cupom pode. Você está convidado, basta passar na loja, tomar um café, visite a gente, preencha e coloque na urna, você vai estar concorrendo. Não vai ficar fora dessa promoção, né? Mais uma promoção, Western Valley Country, Valley Shop e Estância Nativa Setaneja. Participe!